Olá, tchucas e tchucos! Sejam todos bem-vindos ao Treta Uso Oficial. E no vídeo de hoje, vamos trazer para vocês muitos babados, muitas tretas, muitas polêmicas, mas claro, que vamos te contar tudo logo após a vinheta. E vamos falar da youtuber Gabi Guedes, que está envolvida na polêmica com a jovem Duda. Ela tentou ajudar, tentou fazer em uma boa ação e está se sujando cada vez mais. O que aconteceu? Vou explicar. Tem um vídeo aqui já no canal, vou deixar aqui na descrição e nos comentários fixos para você poder ir lá ver e entender se você não está sabendo do assunto. Mas irei resumir aqui rapidamente um pouquinho para vocês poderem entender. A youtuber encontrou uma jovem para ajudar. E o que aconteceu? Essa jovem já era casada, é mãe de um bebê, agora abriu recentemente um canal, as suas redes do Instagram é aberta, quer ser influenciadora e blogueira. A youtuber arrecadou oito mil para ajudar a Duda. Ela pagou um aluguel de um ano para essa menina, um total de quatro mil, mas ela não se deu bem na casa a qual Gabi Guedes pagou para ela viver durante esse tempo. E o que aconteceu? O dono da casa deu os quatro mil para a Duda. E Gabi Guedes ficou indignada. Ela foi para os seus stories, ficou chateada, porque o dono da casa deveria ter devolvido o dinheiro para ela. Ela ficou indignada porque a menina embolsou quatro mil reais da ajuda e alugou alguma casa. Não, Gabi Guedes está indignada porque ela não alugou nenhuma casa, está morando de favor. E com esse dinheiro ela está vivendo e comprando móveis usados. E a Duda fez o que? A Duda foi para as suas redes sociais e explicou as coisas sobre a Gabi. Falou que ela ia ganhar os móveis com a ajuda da Gabi, os amigos, se mobilizou para dar os móveis a Duda. E a Gabi Guedes foi olhar os amigos dela e disse Não, não vamos ajudar mais, pode suspender os móveis. Então a Gabi Guedes disse que não iria mais ajudar a Duda com os móveis e suspendeu. Duda disse em suas redes sociais que vai gravar um vídeo explicando tudo. E ela também disse que a Gabi Guedes escolheu ajudar uma pessoa que precise mais. Foi essas as palavras da Duda. Então o outro restante do dinheiro que foi 8 mil embolsado, 8 mil arrecadado. Então se ela pagou 4 mil de aluguel, a Gabi Guedes ficou com quanto? 4 mil na conta, não é mesmo? Que ela devia ter dado tudo para a Duda, já que o dinheiro foi todo arrecadado para a Duda. Ela já devia ter dado a Duda, tá aí o dinheiro, conseguir esse total, se vira. Aluga a casa, faz o que você quiser. Se você souber administrar, ele vai render. Mas a Gabi Guedes prefiriu ficar com o dinheiro para poder durante o ano e pagando a feira da menina, porque Gabi Guedes achou no direito de administrar o dinheiro arrecadado para a menina. Mas o que os seguidores estão indignados é que a Gabi Guedes deveria ter dado o restante do dinheiro para a Duda. Afinal de contas, foi para a Duda que foi arrecadado esse dinheiro para ajudar ela. Mas o que Gabi Guedes fez? Ela escolheu uma instituição de orfanato chamado Promac, que ela conhece, que ela sabe quem administra, que ela viveu muito indo lá no Brasil, que ela está nos Estados Unidos. Mas ela conhece muito bem essa instituição e doou todo o dinheiro que era arrecadado para a Duda, para essa instituição. E os seguidores estão indignados, porque quando você arrecada um dinheiro para alguém, abre uma vaquinha, o certo, desde o começo, era para a Gabi Guedes, assim, vou eu te ajudar, então venha cá, abre uma vaquinha no seu nome, abre uma vaquinha com sua conta, que eu vou divulgar. E o que chega para você, você se vira. Você faz o que você quiser, você se vira. Mas a Gabi Guedes não quis fazer assim. Ela quis ser uma mãe para essa menina, né? Quis administrar o dinheiro da jovem, da pobre menina, que estava chorando pobreza na internet. E ela fez o que, Gabi Guedes? Abriu uma conta no nome dela, uma vaquinha no nome dela, e ela recebeu todo o dinheiro, que ela administraria o dinheiro. Meio estranho, né? Meio estranho isso. Porque quando você quer ajudar alguém, você mesmo abre a vaquinha no seu nome, com suas contas bancárias. Mas essa foi a ajuda que a Gabi Guedes deu. E no fim das contas, deu fim o dinheiro para um orfanato. Mas deixa aí a sua opinião. Você acha que a Gabi Guedes tem razão? Você acha que o dinheiro deveria ficar com quem? Com a Gabi Guedes ou com a Duda, afinal de contas, foi para ela que o dinheiro foi arrecadado. A outra polêmica que a Gabi Guedes tem se metido, é a questão das porquices e das nojeiras. O que acontece? Ela começou a vender pão de mel para ajudar a filha a ir para uma viagem. E agora vai continuar vendendo pão de mel para pagar as contas. A questão é, quando você trabalha com comida, você não pode usar joias, você tem que usar touca, você tem que usar luva, você tem que usar máscara. E o que a Gabi Guedes faz? Você coloca uma touca, usa as joias, ainda divulga as joias, que ela ganha. Com certeza, se ela está divulgando, dando uma roupa, é patrocinado. Aí o que acontece? Ela vai fazendo os pão de mel e vai falando. E você vê na live, você vê nos reels, nos stories, que sai guspe, saliva da boca dela. Aí os seguidores ainda tiram a onda, falam assim, hum, que delícia esse pão de mel, ainda vem com sabor a mais de baba. Pois é. Aí o que a Gabi Guedes faz? Mete a mão nos pão de mel, às vezes mela o dedo, porque tem recheio doce. Aqui a Gabi Guedes faz lamba, tipo o dedo, e pega no outro pão de mel e assim vai. Gente, quando a gente trabalha com comida, para outras pessoas temos que ter higiene. Temos que ter higiene. Eu mesmo não compraria esse pão de mel, chega a dar ânsia de vômito de ver. A gente quer divulgar algo na internet, vamos ser mais organizados. Porque todo mundo que já trabalhou em restaurante e com alimentos, sabe os procedimentos. Então, ela como uma youtuber influência, devia pensar assim, eu não estou fazendo comida para mim. Eu estou fazendo comida para vender para fora. Então, eu tenho que ser mais limpinha, não tenho que expor isso. Aí ela abre live, fazendo pão de mel, respondendo os seguidores, e falando, e falando. E ela mostra, nos reels e nas lives, que ela está lambendo o dedo mesmo, bota a mão na boca, e assim vai. E assim vai, ela fazendo os pão de mel dela e o povo comprando. Porque ela fez até um site, e o povo está comprando. Será que o povo sabe como é feito esses alimentos? Por isso, gente. Por isso que eu não gosto de comer muito na rua, porque eu não sei como é feito. Não sei como é feito. Mas, é isso aí, deixa a sua opinião. O que você acha dos pão de mel da Gabi Guedes? Você compraria? Compraria? Você compraria? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, se você compraria ou não. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou pôr o vídeo aqui na descrição. E também deixarei fixado no comentário, o vídeo a qual Gabi Guedes explica. Tudo para os seguidores dela, publicamente em seu Instagram aberto. É a explicação que ela dá, o motivo para ela poder doar esse dinheiro. Para essa instituição. E também vou deixar aqui, o Reels das Irmãs Brasileiras. Que ela postou lá as nojeiras da Gabi Guedes, fazendo os pãos de mel. E para você ver também os comentários, a opinião dos seguidores. Vou deixar tudo aqui fixado na descrição. Eu não posso colocar aqui no vídeo, porque elas dão strike. Mas vou deixar fixado nos comentários, para você ir lá, ver na minha página Treta Uso Oficial e na página Brasileiras. Então é isso, é o vídeo de hoje. Se você ver algum youtuber, algum blogueiro, alguma blogueira tretando por aí. Não se acanhe, mande para nós. Afinal de contas, treta boa é treta compartilhada. Não se preocupe, nós não divulgamos as nossas fontes. Muito obrigada por você sempre estar aqui conosco, assistindo, deixando aquele like, comentando, deixando a sua opinião. E sabe, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para não perder nenhum babado, nenhuma treta. E se treta boa, treta compartilhada, compartilhe este vídeo. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. E até a próxima fofoca. E eu vou te adiantar que o próximo vídeo vai estar babado, gente. Quem foi que assistiu a live da Polly? E viu o que a Dona Ana e seu pau falou dos seus seguidores? Se você viu essa live, comenta aqui nesse vídeo. Tchau, tchau.